Vamos ouvir agora um depoimento de um grande companheiro, por telefone, do Rodrigo Faro. Ele que fez parte do grupo Dominó, né? Lançado pelo programa do Gugu. Oi, Faro, você está ouvindo a gente? Oi, Rodrigo. Oi, Celso, estou ouvindo, sim. Eu estou aqui, estou ouvindo. Bom, a gente sabe que a sua relação com o Gugu é desde a adolescência, quando ele foi o seu padrinho, digamos assim, né? Você entrou para a vida artística com ele. E certamente estava vivendo uma apreensão muito grande nos últimos dias, né? Como é que você recebe essa notícia e a imagem que você guarda dele para sempre, Faro? Ah, nossa, são tantas. Meu Deus do céu, são tantas. São mais de 30 anos, né? Primeira vez que eu fui, que eu conheci o Gugu, nem na época do Dominó ainda era. Eu fazia comerciais e fui participar do TV Animal, devia ter, sei lá, 10, 12 anos. E depois entrei no Dominó com 17, ele me deu a grande chance. E depois acompanhei todo o sucesso e a carreira dele, participando de todos os programas, Viva Noite, Sabadão Sertanejo, Domingo Legal, Passo Repassa, até... E depois, Deus quis que eu viesse a substituí-lo no Domingo da Record. Então, o Gugu faz parte da minha vida, né? Não dá para falar da minha vida profissional sem falar de Augusto Liberato. E, assim, ainda, para ser sincero, ainda não caiu a ficha, assim, ainda não... A gente está meio anestesiado ainda, não dá para imaginar que aquele cara cheio de vida, a história viva da televisão, não está mais aqui, tipo... É muito difícil, é muito difícil, é complicado. Para mim, é muito complicado, assim, eu não sei ainda, assim, o que fazer, o que falar. É muito complicado, Brilho. Você tinha contato com ele? Qual foi a última vez que você falou com ele, Faro? Qual é essa lembrança final do contato que você teve com ele? Ah, eu tive há pouco tempo com ele. Os caras tinham me ligado aqui para perguntar de um médico que ele queria ir e tal, e ele perguntou, e eu indiquei para ele e tal. Mas, assim, um momento que me marcou muito, 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 foi quando ele foi na minha casa em Orlando, e ele falou, fez um post, quando eu fui entrar no domingo, ele fez um post dizendo que ninguém melhor para substituí-lo, né, falando de mim e tal. O que sempre demonstrou a generosidade, o amor, o carinho, né, a grandiosidade do Gugu, né, um cara simples, generoso, amigo de todos. E ele fez um post dizendo, né, e eu tive a honra de poder agradecer, olhando nos olhos dele e dizer, Gugu, obrigado por aquilo que você fez, eu precisava daquilo, eu precisava daquela força naquele momento que eu estava te substituindo, num momento complicado para recorde, e você foi generoso mais uma vez, foi um grande ser humano. Então, eu tive a oportunidade de olhar nos olhos dele e agradecer, falar, Gugu, cara, obrigado por aquilo que você fez, e só um cara como você faria aquilo, né, mas são muitos, né, são muitos, são muitos, são muitos momentos. Faro, enquanto você fala conosco, por telefone, nessa despedida triste para todos os brasileiros, porque o Gugu era, de fato, um dos maiores apresentadores da história da TV brasileira, com quase 40 anos de televisão, muito amado pelo público. Enquanto você conversa com a gente, a gente está relembrando aqui, revendo, muitas imagens do Gugu, sempre sorridente, né, porque o sorriso dele era cativante, ele era carismático, na frente das câmeras, ele esbanjava alegria e energia. A gente que teve a honra e o privilégio de conviver com ele nos bastidores, você, especialmente, que já convivia há tantos anos, a gente sabe que nos bastidores ele era mais tímido, mais reservado, mas que tinha um afeto gigantesco, né, que ele esbanjava pelo olhar, né, com qualquer pessoa que trabalhava com ele, um velho amigo como você, ou pessoas que passaram a conviver mais recentemente, aqui na Record, ele tinha sempre um afeto, né, muito grande. Muito, muito carinhoso, né, o Gugu transmitia uma paz, você sabe do que eu estou falando, o Celso também, ele transmitia uma paz muito grande, ele sempre tinha um sorriso para todo mundo, aquela timidez dele, né, uma timidez até engraçada, às vezes, ver que ele fala baixinho, né, quando ele não está na frente das câmeras, mas sempre com um sorriso maravilhoso, sempre um pai, um cara espetacular, né, um paizão para todo mundo e uma referência, né, eu me sinto um privilegiado de ter convivido e aprendido por mais de 30 anos, né, quanta coisa eu aprendi com ele, quanta coisa, meu Deus, quanta coisa. Você falando do paizão e a gente está justamente, Faro, vendo as imagens do Gugu cercado pelos três filhos. Exato. E a família era a grande paixão da vida dele, né, ele era um apaixonado pela televisão, mas quem conversava com ele um pouquinho sabia que a família era a coisa mais importante, né, da vida dele, muito apegado à mãe, a Dona Maria do Céu, que viajou para Orlando assim que soube da gravidade do caso, ele estava, toda a família foi para Orlando e a gente sabe o quanto ele era apegado à família, né? Eu encontrava ele, quando não estava com ele na Record, a gente estava nos espetáculos de teatro, de dança, das nossas filhas, eu indo assistir as minhas filhas e ele indo assistir as filhas dele, quantas vezes eu e ele sentado na plateia, os dois de boné, assim, um olha com o outro, e aí veio ver a tua filha, assim, você vem, vem, elas vão dançar, nossa, quantas vezes, quantas vezes, quer dizer, não era só, não era só a relação do Gugu apresentador com o Rodrigo apresentador, né, tinha relação de pai, tinha relação de amigo, tinha relação de conselheiro, e quis Deus que eu viesse a substituí-lo no domingo, né, que pra mim é um motivo de honra e de orgulho, né, mas assim, ainda vai demorar, vai demorar muito pra cair a ficha, pra gente que ama o Gugu, aceitar e entender o que está acontecendo, não dá, vai demorar muito, vai demorar muito. Sim, certamente, Faro, o Brasil vai se despedir dele como ele merece, né, porque ele realmente era muito amado, eu agradeço você ter nos atendido por telefone, falando ao vivo com o Jornal da Record, nesse momento que eu sei que é de grande comoção pra você, tamanha amizade que você tinha e terá sempre pela família dele, né, muito obrigada, viu, Faro? Obrigado, Gris, obrigado, Celso, um beijo pra todo mundo, e o que a gente pode fazer agora, o Brasil inteiro, é orar muito pelo Gugu, orar muito pra que Deus receba o Gugu nos braços, e assim, a gente tem que fazer uma festa enorme pra esse cara, a gente tem que receber esse grande apresentador aqui, com as maiores honras de um cara que faz parte da história da televisão brasileira. Obrigado, Rodrigo Faro, pelo seu depoimento.